Senhor presidente, é muito importante que o plenário preste atenção no que significa esse destaque. O que está sendo argumentado agora não há nada de novo. Muito pelo contrário, deputado Glauber, a ideia de que a fiscalização ambiental, de que as normas de cuidado com os danos ambientais representam um retrocesso de desenvolvimento, isso é a coisa mais antiga que existe. Nesse momento, o mundo está debatendo a questão climática. Agora, o grande assunto do mundo é a questão climática. O grande assunto do mundo é a preocupação com o planeta Terra e a irresponsabilidade de alguns modelos. Vem para cá em nome de algo novo dizer que tem que reduzir o tempo das licenças ambientais, fragilizar a fiscalização ambiental. Não há nada mais antigo. Não há nada mais irresponsável. Esse plenário que já permite este saneamento feito à luz de interesse privado e não público, que já é um retrocesso imenso, não pode permitir que se faça agora uma irresponsabilidade ambiental. Deputado Molon, essa proposta é uma das coisas mais atrasadas que se poderia ter. Importante dizer, senhoras e senhores, a cidade de Barcelona, a cidade de Atlanta, Paris, Berlim, eu estou falando de cidades que, evidentemente, deputado Traj, são cidades com alto grau de civilização, de organização da sociedade. Essas cidades reestatizaram o saneamento, baseado em três coisas fundamentais, deputado Benedita. Por que que essas cidades, e essas são cidades que eu dei exemplo, mas são mais de 180 em mais de 35 países, que fizeram o movimento de reestatizar, de trazer de volta para o poder público o controle do saneamento. Por quê? Porque a experiência da privatização aumentou a tarifa, aumentou a desigualdade, porque o investimento privado vai onde tem retorno. Onde não tem retorno, não tem investimento. E a desigualdade feita através do saneamento, ela é mais perversa ainda. E o terceiro ponto é exatamente o dano ambiental. A razão para que boa parte dos países tenha reestatizado o saneamento é exatamente o dano ambiental. E agora a proposta feita pelo Partido Novo é que se libere, é que se reduza o prazo da licença ambiental para garantir interesse privado na área de saneamento. Isso é muito grave, deputado Traj. Isso é uma fragilidade na fiscalização, que pode não ter retorno. Nós queremos saneamento privado para garantir uma sociedade mais justa, mais igualitária, em algo que é básico, que é o direito à água, que não pode ser mercadoria, não pode ser para quem pode pagar. Agora, fragilizar a fiscalização para permitir maior lucro ao custo do dano do meio ambiente é muito grave.